Preparem-se para um belo espetáculo! Laila Ralvado e os Cães Cantores! Quase que jurava que os cães estão mesmo a cantar! Como o Sol e o Céu Azul, as noites quentes, os pirelampos, o ardor e a trichão, somos um bom pão! A harmonia, enfim! Com uma polga para a pele, está a lenha para o mel, uma calda e um fozinho, uma bata e um leitinho, um aguiarão, a lenha para lá! Então as mãos como exemplo! Vá lá, miúdo! Canta conosco! Pura, genuína... Harmonia! Harmonia! Fim! Por qualquer lugar! É a brincar! Vá! Vamos dar! Harmonia, enfim! Vídeo! 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 Ha, 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 boa Obrigado, muito obrigado É na má, ouve-se o que eles Eles adoraram a música Sim, e se a minha avó tivesse rodas, era um carro A canção não é má Mas eles estão a aplaudir o cachorrinho Bem, humilde é mesmo giro